Olha que doido, é que quando a gente tem o poder da decisão muda tudo Tô bem, tô bem Nós vamos acelerar uma revolução mundial Vocês são os melhores, vocês, vocês são os melhores E eu vou te falar uma coisa, Rinaldei muda a vida da sua família Primeiro de setembro, um nove nove zero Brasília virou o berço de um cara que eu considero Desbravador, resiliente, transparente Sua decisão mudou a vida de muita gente Entrou no jogo pra ganhar, na luta pra vencer Na vida aguento apanhar, hoje sabe bater E bate forte até o seu time entender Que sucesso não vem de graça, tem que doer Pagar o preço pelo tempo necessário Mostra o caminho do sucesso sem nenhum atalho Só marca é trabalho e amor na missão Um grande exemplo de vida e de superação Ele é revolução pra essa geração Já conquistou mais que dinheiro o nosso coração E só pra confirmar a nossa gratidão Chutamos tudo, mas não cabe em uma só canção Mas que vencedor ele é Que nasceu para marcar sua geração Ele que bastou Ele que bastou Ele que bastou Ele que bastou Ele é servo, ele é filho, ele é pai Líder que lhe estende a mão quando você cai Te levanta, te motive e diz, agora vai Não é contigo, vai na fé que ela nunca te trai Homem tem mente a Deus, de ousar divisão Tem como meta, alcançar o topo com a multidão Porque a vitória só vale, se for no plural Eric Bartos é o nome de respeito e moral Mas que vencedor, ele é Que nasceu para marcar sua geração Eric Bartos Eric Bartos Eric Bartos Eric Bartos